Do livro Mãos Unidas de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel Capítulo 14 Liberdade Alheia Sempre que exercemos influência sobre alguém que renteia conosco nos caminhos da madureza, seja na condição de pais ou mentores, familiares ou amigos. É muito fácil ultrapassar os limites da conveniência, travando naqueles que mais amamos os movimentos com que se dirigem para a liberdade. Pratiquemos sim a beneficência da educação procurando orientar, instruir e corrigir amando sempre, mas sem violentar e sem impor. Costumamos providenciar tudo a benefício dos entes queridos quanto ao aprovisionamento de recursos naturais. Esquecendo-nos, porém, basta às vezes de doar-lhes a oportunidade de serem como devem ser. Nesse sentido, vasculhemos o próprio Espírito e verifiquemos quanto estimamos a faculdade de sermos nós próprios. de abraçar as crenças que se nos mostrem mais concentrâneas com a capacidade de dissenir, de sermos respeitados nas decisões que assumimos, de buscar o tipo de felicidade que mais se nos coaduna, com a paz de espírito de escolher os amigos que nos pareçam mais dignos de atenção ou de afeto. Ainda quando nos enganemos, sabemos aproveitar a lição para subir na escala de nossa adaptação à realidade, debitando-nos os erros e fracassos com que sejamos defrontados, sem razão para nos queixarmos dos outros. Meçamos a necessidade de emancipação ao próximo pelo nosso próprio anseio de independência, e sempre que nos caia sobre os olhos qualquer estudo em torno da indulgência, recordemos a dádiva preciosa que todos os nossos companheiros de experiência esperam de nós, em aflitivo silêncio, a permissão de cogitarem do seu próprio aperfeiçoamento na escola permanente da vida, tão autênticos e tão livres como Deus os fez.